Mateus, capítulo 9, versículos de 12 a 13. Jesus, ouvindo isto, respondeu-lhes, Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes? Ide e aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Como é que se chama uma pessoa gritando à distância, sem que a pessoa nem saiba quem é que está falando? Ou é se aproximando dela? Como é que se chama uma pessoa, se você não chega perto dela e formula um convite, se dispõe a dialogar, a escutá-la, como o primeiro passo para tirá-la da situação de trevas? Qual é o outro caminho? Ao citar Oséias, capítulo 6, versículo 6, Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Ou seja, eu quero compaixão, e compaixão supõe uma atitude de condescendência para com os miseráveis, e não esse sacrifício hipócrita que vocês fazem, não admitindo que nós nos aproximemos dos pecadores. Jesus tem uma lição importante para nos dar e quem a expõe de forma belíssima para nós é Santilário de Poitiers, bispo do século IV, oeste da Galia, atual França. Explicando esse versículo, Oséias 6, versículo 6, citado por Jesus, aqui ele nos diz o seguinte, Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. A lei, ligada à observância dos sacrifícios, não podia trazer socorro a ninguém, mas a salvação era reservada a todos os homens pelo dom da misericórdia. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ele veio para todos. Como, porém, afirma que não veio para os justos? Havia, por acaso, alguns para os quais não era necessário que ele viesse? Mas ninguém é justo por força da lei. Na verdade, ele mostra quão insensata é a presunção da justiça, porque, sendo os sacrifícios inúteis para a salvação, a misericórdia era necessária para todos aqueles que se apoiavam na lei. Se a justiça viesse da lei, não teria sido necessário o perdão mediante a graça. Penso que aqui, Santo Hilário de Boatier aborda aquela temática colocada por Jesus no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, que já comentamos aqui em vários programas, bem lá atrás, já estamos no capítulo 9, mas lá no capítulo 5, lá atrás, Jesus disse que se a vossa justiça não superar a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E em que consistia a justiça dos fariseus? Eles consideravam que justo era apenas quem praticasse a lei. Portanto, os que não praticavam a lei já estavam excluídos do reino dos céus. Jesus, com essa iniciativa de refazer a refeição na casa de Mateus ou Levi, que é a mesma coisa, a mesma pessoa, com pecadores públicos, ele está dizendo, o caminho que eu utilizo aqui agora é o caminho que eles não consideram, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, como algo que mereça ser percorrido. O caminho da misericórdia. Sim, eles estão realmente excluídos do reino dos céus, pelo pecado que eles praticam. Eu não estou dizendo que o que eles fizeram ou estão fazendo é correto. Mas a minha misericórdia vai ao encontro deles. Primeiro, para ouvi-los. Depois, para falar-lhes. Terceiro, para denunciar o seu pecado. Quarto, para convidá-los à conversão, ao sincero arrependimento. Se o caminho não é esse, mas apenas o da imposição da lei, pela prática da lei, não obterei nenhum êxito, não conseguirei nenhum resultado. É a misericórdia que eu quero e não o sacrifício. Ou seja, a compaixão que se condói e que vai ao encontro de quem está na miséria. A misericórdia.